Cada luz em mim do chão, vida é a vez que eu me derrubar Por tudo eu me placa, já tem que eu pulo, eu te amo Cada luz em mim do chão, vida é a vez que eu me derrubar Cada luz em mim do chão, vida é a vez que eu te amo Cada luz em mim do chão, vida é a vez que eu te amo Cada luz em mim do chão, vida é a vez que eu te amo Cada luz em mim do chão, vida é a vez que eu te amo A CIDADE NO BRASIL